O assunto que tá em alta no momento é o término da Luísa Sonza com o Chico Buarque Tira, é com o Chico sei lá o que, Chico Lange, também não é É lamentável Mas assim, é o assunto que tá em alta, é o término da Luísa Sonza e eu vou comentar um pouco sobre esse assunto E cara, vamos ser sinceros, eu fico me perguntando o que faz das pessoas de hoje em dia ter fanatismo por casais, tá ligado? Tipo, mano, tem pessoas que eu vejo isso no Instagram direto, a pessoa, tipo, idolatrando casais como se fosse a última coisa do mundo, tá ligado? Quem me conhece aqui um pouco mais tempo do canal sabe que eu acho, mano, idolatria uma merda Eu não sei como que a pessoa consegue ter fanatismo por, tipo, outra pessoa assim a ponto de, mano, achar que a pessoa é tipo um deus na terra A gente vê idolatria no futebol, a gente vê idolatria na política, a gente vê idolatria cega com artistas Tá ligado? Tem artista que só falta cagar na cabeça do próprio fã e mesmo assim o fã tá lá comendo a bosta do artista Eu acho muito zoado E a nova moda parece, acho que não é nova moda É uma coisa que sempre existiu É idolatria por casais A gente sempre teve aqueles casais dos anos 80, casais dos anos 90, dos anos 2000 E, cara, eu não sei porque isso vem de tanto, tá ligado? Eu não sei, tipo, a pessoa fica idealizando um casal perfeito em outras pessoas, tá ligado? Isso é uma coisa que eu não entendo, tipo, você fica idealizando, tipo, o casal perfeito, casal do ano É, eu quero ser igual aquele casal Cara, por trás das câmeras todo mundo tem problema É, a gente vê coisas na internet e por trás das câmeras não é bem assim, sabe? Tipo, acho que algumas pessoas confundem Idealizam coisas que nem existem, sabe? Tipo, todo casal tem problema, todo casal dá merda, tá ligado? E, nesse ponto, aconteceu com a Luísa Suns Ela foi traída e fez uma carta aberta lá no programa da Ana Maria Braga Terminando com o namorado dela lá Ela tinha até feito uma música pra ele E tá gerando um maior rebuliço, tá ligado? É, assim, mano, eu vejo muitas pessoas falando que ela mereceu por causa do Whindersson Nunes Cara, de verdade, eu tô cagando pros dois, tipo Não que eu não goste de... Eu não tenho nada contra, tá ligado? Mas, assim, mano, eu não acompanhava o casamento de nenhum dos dois Tá ligado? Só que, cara, eu acho que traição sempre é uma merda, tá ligado? Acho que é um dos motivos que as pessoas têm que pensar muito hoje em dia Entrar em um relacionamento é isso, mano É, casamento, namoro hoje em dia tá muito difícil, galera Tipo, sei lá, mano, acho que é a melhor opção A minha opinião, tá? A melhor opção hoje em dia é a pessoa, mano Estudar, trabalhar, evoluir de vida Do que ficar buscando um casamento perfeito Se vier a acontecer, beleza, mano Mas você ficar, tipo, idealizando isso É como se fosse a maior prioridade da sua vida Eu penso que é zoado, tá ligado? Tipo, assim, eu sei que tem gente que quer Eu acho que é zoado... Não é que é zoado, assim Tipo, assim, é um bagulho que, sei lá, mano Hoje em dia é muito difícil Até por causa da internet É muita exposição É muita coisa... É muito fácil uma pessoa atrair hoje, sabe? Tem um segundo celular Me manda mensagem Tem amante Então, sei lá, mano Eu acho que hoje as pessoas têm mais que se blindar Porque traição hoje em dia É muito fácil de acontecer E, assim, é muito fácil também Você ser traído hoje em dia Hoje em dia, nem lá 20 anos atrás Que a pessoa casava uma vez E ficava o resto da vida com aquele casamento Hoje não, mano Hoje a pessoa casa e, tipo, amanhã já tá terminando O cara é casado e tem amante A mulher é casada e tem um monte de amante E fica com o cara do serviço É, mano, tipo, sei lá, velho Eu penso que Melhor dar uma segurada Se acontecer na sua vida De você conseguir uma pessoa E, assim, falar Mano, essa pessoa é foda Eu quero ficar com ela pra sempre Beleza, mano Mas, sei lá Eu acho que a mensagem que eu penso em deixar nesse vídeo É, assim, mano Não fique idealizando esses casalzinho Casal... Casalzinho de Instagram Porque, mano Aquilo ali é uma realidade que nem existe Tá ligado? Tipo, principalmente vocês mulheres A gente vê todo lindo na internet, mano E por fora não é assim, tá ligado? Nada é perfeito É... Relacionamento hoje em dia é muito difícil É muita traição Ninguém respeita mais ninguém Tipo, a ser vergonha Se hoje em dia virou normal Todo mundo normaliza isso, tá ligado? Por exemplo Quando o Neymar traiu a namorada dele Todo mundo... Ah, eu também seria corna pelo Neymar Tipo Aí quando a Luísa só usa Não sei se ela traiu o Whindersson Falam que não Mas tipo Vamos supor que ela traisse E vai ter gente defendendo Então, cara Hoje em dia Tipo, a ser vergonha Se tá muito exposta, tá ligado? Ninguém respeita ninguém É... Eu não sou nenhum santo Pra tá falando nada, tá ligado? Mas assim É o meu ponto de vista aqui, mano Sei lá Tipo, hoje em dia Na minha opinião Não vale É... Namorar sério Se você não conhecer a pessoa muito bem Então, não fique idealizando Casal em Facebook Casal em Instagram E nada Tá ligado? Porque, mano Essa realidade é um baú Que nem existe Então... Esse foi o vídeo Só comentando por cima um pouco Do que aconteceu com a Luísa Sonza Claro que ser traída Ainda ficar sendo exposta Pra ir pra internet inteira Ver, deve ser muito foda E é isso, mano Força pra... Pra ela aí, né? Tipo, eu nem acompanho ela Vou ser sincero Mas sei que uma traição É uma coisa que dói Então... Esse foi o vídeo, cara Não fique idealizando Casal em Instagram No Facebook E no Instagram Que isso aí não existe Essa realidade não é... Não é compatível Com a realidade real Do mundo real E é isso Esse foi o vídeo Se você gostou Deixe seu like Se inscreva no canal Tamo junto E... Alô Ok